Eu, na condição de militante, de direitos humanos, com ênfase nas questões étnico-raciais, na não violência contra a mulher, eu vejo, eu escuto tantas pessoas dizerem Ah, essa história de vocês, essa história de vocês que tanto falam, no Brasil não existe essa história de racismo. Ah, é? Tu tá dizendo de que posição? Primeiro, se tu for branco, tu não pode falar, não é teu lugar de fala. O lugar de fala é meu, é da minha ancestralidade, é do que eu conheço, é das dificuldades que eu e todos aqueles que são negros e negras nesse país, que, pela cor da sua pele, sabem das dificuldades. Então, não pode falar. Então, enquanto a gente não consegue implementar um instrumento normativo vigente há 19 anos, Por outro lado, há uma ampla, vamos dizer assim, difusão de que não, nós vivemos sob uma democracia racial. Olha, a nossa democracia é muito jovem, a nossa democracia em si é uma democracia... E sofremos um retrocesso recente. Pois é, não, e, quer dizer, veja, de 85, a redemocratização do país... Inclusive, quando se compara com outras nações, que já tem 100, 200 anos de... Sim, 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 então, veja, enquanto nós buscamos, nós lutamos, e eu até gostaria, dentro desse nosso tempo de conversa, dizer para vocês que Caruaru tem dado uns passos significativos nessa luta.